Certo dia Gilmar sentiu-se mal e foi embora mais cedo do trabalho Chegando em casa ele foi pra cama descansar um pouco e adormeceu Quando acordou sentiu-se bem mais leve Olhou pra frente e viu uma cara barbuda Quem é você? Eu sou o São Pedro e você está no céu meu filho Ai meu Deus, quer dizer, meu São Pedro, não acredito nisso Eu não posso morrer, por favor me faça voltar É, você pode até voltar Gilmar, mas tem que ser como galinha Galinha? É, tudo bem, eu não tenho outra opção mesmo, vai ser galinha então E como num passe de mágico ele aparece num galinheiro? Caramba, eu viria uma galinha mesmo, ó De repente o galo se aproxima É, você é nova aqui no galinheiro, certo? Só sim Disse Gilmar morrendo de medo de satisfazer os desejos sexuais do galo Aqui no galinheiro, ou você é reprodutora ou botadeira Qual é a sua escolha? Olha, seu galo, eu não quero ser reprodutora Mas eu também não sei botar ovo não Gertrudes, ensina essa galinha desastrada a botar ovo Sim senhor Obedece a galinha veterana, virando-se para a galinha Gilmar Olha só, você deve levantar a asinha esquerda duas vezes e fazer Co-co-co Gilmar obedece e sai um ovo Então ele repete a operação e plofte Outro ovo Que legal, eu tô começando a gostar desse negócio de ser galinha Quando ele vai botar o terceiro ovo, ele escuta um grito Era a voz da mulher dele Pô Gilmar, acorda aí, você tá cagando a cama toda Numa roda de amigos, um deles observa Vocês têm percebido que o Luiz anda muito pensativo? Você tá com algum problema Luiz? E o amigo então lhe disse Eu tô pensando no dinheiro que eu gastei no meu casamento Agora esse dinheiro ia me servir Por que você ia montar algum negócio? Não, era pra pagar as despesas do divórcio Dois amigos estavam conversando Um deles estava pensando em casar Quando o seu amigo falou Rapaz, você quer saber a minha opinião sobre a sua namorada? Sim, meu amigo, eu sou todo ouvidos, pode falar Olha, ela tem ótimas qualidades pessoais E principalmente É filha única de uma família muito rica Ah, isso é verdade, rapaz Mas ela é tão feia, né? Mas isso não importa não, homem A beleza passa depressa É, realmente você tem razão Mas a feiura dura para sempre Um mês de namoro O rapaz todo apaixonado Senta num banco de jardim Ao lado do amor da sua vida Ela olhando pra lua diz Olha amor, que lua linda Ela está se escondendo E o namorado todo romântico diz Ela deve estar com vergonha da tua beleza, meu amor Vinte anos depois Os dois sentados no mesmo banco de jardim Ela disse Olha, meu amor A lua está se escondendo E o homem respondeu Sim, você não está vendo que vai chover não, bestalhada? Depois de dois anos desempregado O sujeito em total desespero Bate a porta de um circo É, a única vaga que temos disponível É de domador de leões Domador de leões? Não, eu não acredito que eu vou me sair bem nisso não Deixa disso, rapaz Esse emprego é moleza Você vai ver só Você faz o seguinte Entra na jaula com um chicote na mão E encara o leão Se ele rugir Você estala o chicote no ar Se ele der um passo pra frente Você dá um passo pra trás Estala o chicote no ar Se ele der dois passos pra frente Você dá dois passos pra trás Estala o chicote no ar novamente Se ele avançar de novo Você recua e estala o chicote no ar É fácil Mas e se eu chegar no final da jaula E não der mais pra andar pra trás? Aí não tem problema Você pega um punhado de merda no chão E joga na cara do leão E se não tiver merda? Pode ficar tranquilo que vai ter O engenheiro desceu aos portões do inferno E foi admitido Mal havia chegado lá Já estava insatisfeito com baixo nível de conforto do inferno Logo começou a fazer projetos e várias obras Benfeitorias e foram tomando início Verificou o grande calor gerado com o fogo do inferno E converteu em energia Verificou também que os precipícios que lá estavam Poderiam proporcionar vistas panorâmicas Pouco tempo depois já havia no inferno Setores climatizados com ar-condicionado Escada rolante, elevadores panorâmicos Piscinas com águas aquecidas Jacuzzi por toda parte Campos de golfe, shopping center e tudo mais Com a climatização foi possível criar vários paisagismos diferenciados O diabo estava adorando o serviço O engenheiro virou um cara muito popular por lá Um certo dia Deus estava preocupado E mandou São Pedro falar com o diabo Porque estava muito quieto Nunca mais tinha feito uma diabada Aí São Pedro pegou no telefone e disse Olhe, pode mandar o engenheiro pra cá Porque ele foi errado pra ir Aí o diabo pegou e disse Meu amigo, esse engenheiro não sai daqui Nem que a vaca toça Manda ele pra cá agora Senão eu vou tomar medidas legais necessárias Aí o diabo pegou e disse Meu amigo, onde é que você vai arrumar um bom advogado Se todos eles estão aqui no inferno Um certo papa morreu Chegou no céu Quando ele chegou lá Ele encontrou com São Pedro e disse Onde é que eu vou me instalar Aí São Pedro pegou e disse Numa kitnet ali na periferia O papa nem contestou e foi pra lá Chegando lá, percebeu que Além de pequeno Era muito humilde aquele local No dia seguinte, indo ao encontro de São Pedro No alto de uma colina Bem no centro do céu Havia uma mansão linda Com vários apartamentos Piscina, sauna Um belo e amplo jardim Intrigado e enfurecido Ele perguntou a São Pedro Você me hospedou naquela esvelunca Me diga quem mora naquela mansão lá no alto Aí São Pedro pegou e respondeu É o advogado de frazão Aí o ex-papa pegou e disse assim Eu não entendo Aquela advogada era medíocre Ele era tão ruim que ele só aceitava Receber causas de foras da lei Porque você deu a melhor moradia do céu pra ele Aí São Pedro pegou e respondeu Meu amigo, de papa e santo O céu já tá cheio Mas advogado, esse é o primeiro que a gente recebe aqui Uma advogada vai entrando dentro de um hotel Com seu amante Quando vê de repente seu marido saindo com outra Aí ela grita Ahá Maldito cafajeste cachorro Bem que me avisaram Te peguei seu sem vergonha Seu safado E nem adianta mentir, viu Porque eu trouxe uma testemunha Um advogado e um engenheiro estavam pescando no Caribe Quando o advogado comentou Rapaz, olha, minha casa Pegou fogo Pense num incêndio Queimou tudo, meu amigo Não ficou nada Mas graças a Deus o seguro pagou tudo, né Aí o engenheiro pegou e disse Meu amigo, você também não vai imaginar comigo Aconteceu, sabe o que? Foi um terremoto Um terremoto acabou com a minha casa Acabou com tudo Não ficou nada dentro Mas graças a Deus o seguro pagou também, né Aí o advogado olhou assim pro engenheiro e disse Ah pai, mas como é que tu provocou um terremoto, hein? Um dia um ricaço resolveu dar uma festa em sua mansão Para animar colocou um monte de jacarés na piscina A festa estava animada até que o milionário interrompeu a música e disse Eu dou uma mansão pra quem tiver coragem de atravessar a piscina cheia de jacarés Ninguém se manifestou Uma mansão e dois aviões Ninguém novamente se mexeu Uma mansão, dois aviões e cem mil dólares em barras de ouro Que vale mais do que dinheiro De repente um homem cai na piscina, atravessa a piscina a nado E o homem emocionado diz Nossa, você é muito corajoso Vou lhe dar tudo o que eu prometi Eu não quero nada não Eu não tô entendendo nada E o que é que você quer então? Eu quero saber quem foi o filho de uma mãe que me empurrou dentro da piscina O advogado estava na praia Quando apareceu uma mulher muito bonita Olha pra ele e diz Doutor Eduardo, que surpresa O que o senhor faz por aqui? Aí o advogado querendo demonstrar que também tem uma veia poética Olha pra ela com um olhar galanteador e diz Estou roubando os raios do sol Aí a mulher balança a cabeça e diz Logo vi Vocês advogados estão sempre trabalhando, né? Com a ausência do marido A mulher zangadíssima liga pra ele Seu ordinário, sacana, vagabundo Onde é que você anda, hein? Meu amor, me desculpa não ter ligado antes pra você Sim, eu quero saber onde é que você tá Você lembra daquela loja de joias Onde você adorou aquele anel lindíssimo de diamantes Então a mulher respondeu emocionada Sim, meu amor, paixão da minha vida, eu lembro Pois é, eu tô no bar do lado Aquele famoso fazendeiro era dono do maior galinheiro da região Certo dia conversando com um amigo ele comenta É, Zé, tô com um pobremão que você nem imagina É mesmo, ué, mas que pobrema? Eu não consigo encontrar um galo pra cruzar com minhas galinhas Ora, mas isso é muito fácil de resolver Eu tenho um galo aqui que parece um garanhão Você pode aleijar pra você Alguns dias depois Ô, Zé, aquele galo não aguentou o baque Depois de cobrir metade das galinhas O bichinho cai mortinho no chão Eita, Josh Os galos de hoje em dia só são bons de garganta Mas não perca as esperanças não, meu amigo Eu vou lhe dar aqui o Dão Ruão Tenho certeza que ele vai resolver seu problema E foi-se embora o fazendeiro com o Dão Ruão debaixo do braço Naquela noite era tanto do barulho de cacarejado de galinha Que ele não conseguiu dormir direito No dia seguinte, logo ao acordar Todas as galinhas estavam com um sorriso estampado nos bicos Mas pra sua decepção, o Dão Ruão estava estirado no chão Imóvel, rodeado de urubus Putz, lamentou ele E foi-se embora pegar uma pá pra enterrá-lo Contudo, quando se aproximou do bichinho Este levantou um pouquinho a cabeça Abriu os olhos e sussurrou Não faça barulho não Que eu quero ver se eu pego uma moreninha daquela da Lia